Só nós duas aqui, tia. Conta pra turma, que é hora de quê? É hora do quê? Do quê? Do nosso curtinha 60 mais. É isso. Roda! Esse é um curta que não vai ser curto não, né, tia? Porque tem bastante dica boa, né? Verdade, estamos com quatro diquinhas bem bacanudinhas. Agora só pra um parênteses, viu que legal a história delas, como se confunde com a Hebe Camargo? Muito. E como foi bacana tê-las hoje aqui também. Muito. Né? Justamente porque elas são amadrinhadas por Hebe Camargo nesse dia 8, que seria aniversário dela, né? E tantas homenagens estão acontecendo também nesse dia, né, tia? Verdade. Eu dei os parabéns aqui pra Pauli, dou pra toda a produção, pra direção. Esse link foi maravilhoso de trazê-las hoje, com as imagens, a história, né? Lindo. Muito legal. Parabéns pra todo mundo que conseguiu realizar essa proeza de ter aqui as meninas do Barra da Açaia. Barra da Açaia. Vamos passear, então? Vamos falar de bem? Vamos. Vamos falar de Feira do Bem? Feira do Bem? Feira do Bem. Como que é isso? Realiza mais uma edição lá na Chácara Clabin, ó, como vocês podem ver, nesse flyer que está aparecendo aí no seu monitor. Ó, Feira do Bem, dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, ali no parcão da Chácara Clabin. A Feira do Bem, na verdade, foi criada por pessoas que querem um mundo melhor, sabe, Eliane? Aí você vai ter lá um festival gastronômico, com opções pra todos os gostos, tem cerca de 70 marcas autorais, que legal isso, né? Que bacana. Que tem assim, vários segmentos, tem moda, acessórios, né, parte infantil, design, né, de casa também, coisas pra casa. Empreendedores independentes, né? Isso mesmo, pequenos empreendedores, empreendedores independentes, que estarão nessa Feira do Bem, lá na Chácara Clabin. Você também tem mercearia gourmet, música ao vivo, apresentação de dança. Olha, é bem variada mesmo essa feira, que como eu falei, vai acontecer ali no parcão Chácara Clabin. O parcão, o cão é de cão mesmo, acho que é de cachorro, isso é engraçado, né? Ah, que pode levar os pets, né? Que é, qual é que é? Pet Friendly. Pet Friendly. Pet Friendly. E onde fica lá o parcão Chácara Clabin? Na Avenida Prefeito Fábio Prado, esquina com a Rua Vergueiro, dia 9 e 10 de março, também conhecidos como Amanhã e Depois. Sábado e Domingo. Sábado e Domingo, das 10 às 20 horas. E a entrada ao valor é de grátis. Ai, que delícia, um super encontro, um lugar gostoso pra criança. A delícia é uma rua lá, será? Eu acho que é um parque, deve ser meio fechado mesmo, né? É perto, porque é um parque que fica ali, nesse lugar? Eu fiquei com a impressão de que era na... Porque é uma praça, né? Ah, é novo. Porque eu morei ali do lado, eu passava nessa Prefeito Fábio Prado praticamente todos os dias e fazia esse cruzamento com a Vergueiro. Então eu fiquei imaginando aonde, será que eles fazem na própria avenida e fecham a avenida? Ah, pode ser. Então é um parque. É, ou numa praça, assim, um parque ali, né, já fechadinho. Olha, faz tempo que eu não passo por lá, Parcão da Chácara Clabin. Muito legal. Muito legal, adorei essa dica. Uma boa pedida, né? Gostosinho, vai lá. E você viu que tem ali alguma das coisas que os artistas estavam vendendo ali, os artesãos, era uma... Deve ser uma sacolinha, puxa saco, eu acho que era, estava escrito... Não coma nada que a sua avó não reconheça como comida. Eu amei essa frase. Se a avó fala é isopor, eu não sei o quê, não come. Não come. Não come. É, isso mesmo. É coisa ruim. Isso é bom, isso é bom. Um bom conselho, viu? Gostei, gostei dessa frasezinha. Que legal ir para o teatro ver dois, olha, dois talentos que são filhos de dois talentos também. Eu estou falando do Bruno Mazeu e do Lúcio Mauro Filho, que estrearam o espetáculo no Teatro Porto. Eu já quero dar os parabéns para eles, porque eu achei tão espirituoso, inteligente. O título, né? O título, a sacada, a ideia, achei tudo incrível. Conta mais, tia. É verdade, a peça se chama Gostava Mais dos Pais. Muito bom. Eles já devem ter ouvido isso, né? Claro. Alguém já foi assisti-los e deve ter dito, gostava mais do teu pai, do Chico Elísio. E, gente, carregar o... podemos chamar de peso, de ser, né, filho... O DNA, digamos. É, e carregar esse DNA de um grande monstro sagrado, né, de algum segmento artístico, não deve ser bolinho. Não, não deve. Porque fica uma expectativa muito grande, então eu gostei que eles brincaram com isso. Eu também. Porque vale a máxima, né, Eliane? Todo mundo pensa que filho de peixe, peixinho é. É. E aí você fica com a régua muito alta, né, da sua exigência, né? E nós estamos falando dos queridos filhos de Chico Enísio e do Lúcio Mauro, né, os queridos atores Bruno Mazeu e Lúcio Mauro Filho nesse espetáculo Gostava Mais dos Pais, de direção de Débora Lã, que também é uma grande atriz, uma grande diretora, né? A dramaturgia é do Aloísio de Abreu e da Rosana Ferrão. Está acontecendo esse espetáculo ali no Teatro Porto, que é um teatro maravilhoso. Ele fica ali na Avenida Rio Branco, mas ele tem estacionamento próprio, gratuito. É muito gostoso de assistir espetáculos lá. Deve ser muito divertido esse espetáculo, gente. Muito divertido. Fiquei com muita vontade de ver. Eles fazem dez personagens, que eles falam um pouco deles e um pouco dessas, digamos, dessas agruras, como a gente falou agora há pouco, de serem filhos de quem são. Pois é. Não é? Então deve ser divertidíssimo. Muito. Imagina o quanto eles tiraram onda fazendo os textos, né? É, é verdade. O tanto das similaridades, o quanto eles se identificaram nas histórias, né? Entre eles. Que legal. E de quantos pais eram amigos, né? Assim, o Lúcio Mauro e o Chico Anísio, né? Eles devem ter crescido juntos, né? Justamente. Devem ter crescido juntos. Bom, o Teatro Porto fica ali na Alameda Barão de Piracicaba, né? Que também é ali esquina com a Rio Branco, número 740. A peça vai até 14 de abril, turma. Ó, então tem um tempão ainda pra você ir assistir. Mas corre lá, sextas e sábados, às 8 da noite. E domingos, num horário muito bacanudinho, 5 da tarde. Ah, ótimo. Um horário matinê, assim, dá pra você assistir, depois ir comer uma pizzinha. Boa. Né? Então vale a pena. Os ingressos a partir de R$ 39,00. Informações nesse telefone, 3366-8700. O Teatro Porto gostava mais dos pais. Adorei. Ótima dica, tia. Ótima dica. Também gostei muito dessa dica. Temos mais uma aqui, do Passo das Artes, vai abrigar uma exposição que fala da figura, sabe de quem? Do palhaço. Olha que lindo. Eu achei lindo esse flyer, ó. Lindo, com essa letra estilo antiga, assim. Não é? Eu achei lindo. E o palhaço, quem é? Olha lá, imagens icônicas de palhaços em fotografias históricas e obras contemporâneas que provocam empatia e outros valores. Olha que legal. A gente já começa aí com essa esculturinha. Olha que genial isso. São imagens, né, como eu tava lendo ali, né, e que falam, né, dessa figura do palhaço, né, da empatia que a gente tem, muitas vezes do medo que algumas pessoas têm, né, né, dessa curiosidade de ver, né, você vê aí essa montagem desse palhaço de uma forma inusitada, né, com flores, né, e fala e conta um pouco da história desse personagem, que é tão falado, né, e às vezes até de forma assim, num contexto até grotesco, né. E nem sempre é tão feliz quanto parece, né, tia. Justamente, como tem aquela linda música, ele triste palhate, né, que conta a história, né, da tristeza do palhaço, né. Então essa exposição fala sobre isso também, quem está por trás daquela maquiagem, daquela fantasia. Daquela máscara, né, Eliane, que é a máscara do palhaço. Palhaços icônicos, os anjos antigos. Ah, mostra, ó, tá acontecendo ali no Passo das Artes, que é na Albuquerque Lins, 1345, ali em Genópolis, fica até 31 de março, ó, e o palhaço quem é? Até 31 de março, de terça a sábado, ó, e é bem legal, bem esteixo assim, né, de terça a sábado, das 11h às 19h, domingos e feriados, das 10h às 18h, o valor é gratuito. Ai, que graça! Vale a pena, ó, você vê aí, tem várias imagens, tem quadros, tem, ó, você tá vendo, ó, várias obras que mostram, olha essa daí, essa imagem, achei, olha, que interessante, olha essa escultura, que coisa, eu achei muito interessante. Legal! Volto a falar, Passo das Artes, o Albuquerque Lins, 1345 em Genópolis, muito legal. Maravilha! E o palhaço, quem é? Muito legal, visitação, ingresso gratuito, vá lá, vá, vá prestigiar. Muito legal! Tem mais, tia! Vamos finalizar com ela, já que a gente falou tanto da Hebe? Hoje estreia, finalmente, Hebe, uma revista musical lá no Teatro Moca, com essa grande atriz, que é a Fefa Moreira, ela está dando um show na interpretação da Hebe, é um espetáculo que tá estreando hoje, ainda vai ganhar ali, como a gente brinca, ainda vai azeitar, né, porque aí é um espetáculo que mistura ainda jovens talentos com atores mais tarimbados, é uma homenagem do filho dela, do Marcelo Camargo, a mãe. Ai, que bacana, a ideia foi dele, ele que idealizou. Justamente, e a ideia dele, ah, você vê aí meu sobrinho, Guilherme Uzeda, no papel de Lélio, ao lado de Fefa Moreira, olha ele aí de novo. Que legal, muito bom! Uma realização da Dag nos Produções, direção do querido Alan Oliver, aí é uma parte do elenco, né, toda a turminha. E é uma história contada pela Regininha, que era muito amiga da Hebe, que ainda é viva, né, então ela conta, ela é a mestre de cerimônias ali, que vai falando de toda a história da Hebe, a Hebe pequenininha, ali temos o Alan, a Fefa e o Marcelo, e é uma homenagem mesmo do filho do Marcelo para a mãe, uma visão dele, né, já que tivemos aí, ele mesmo fala, né, do seriado e do filme que ele não aprovou, né, e essa é a versão dele mesmo, e que, por que que envolve jovens talentos com atores mais tarimbados? Porque a Hebe sempre deu oportunidade para novos talentos. É verdade, ela era muita escada para muita gente, né? Muita gente, então eles quiseram justamente trazer essa turminha mais jovem, para que ali pudesse, nesse espetáculo também, ter aí a sua carreira, né, o começo da sua carreira, né, então tá muito legal o espetáculo, o Teatro Boca, de quinta a domingo, às 21 horas. E é verdade, tia, que nesse espetáculo muitos dos figurinos são originais, eram da Hebe mesmo? É verdade, Eliane, você acredita? O figurino da entrada, a roupa que ela usa, a Fefa Moreira usa no início, é da própria Hebe. Aquele colar também é da Hebe, não é? Algumas joias, esse colar, sim. Gente, que demais isso! É, e toda a parte de perucaria que é feita pelo querido André, lindíssima, então você tem ali pessoas como o Roberto Carlos, Fábio Júnior, né? Todo mundo representado ali. Todo mundo representado. Que legal, tia. E aquela história do microfone, rapidamente, só pra finalizar, é uma cena maravilhosa que ela fala, eu tenho o microfone e eu vou dar voz àqueles que não podem falar. Ah, e aquela cena tá no espetáculo? Tá no espetáculo, é muito... A cena do Roda Viva. Inferdível, gente. Aquela questionada. No Teatro do Shopping Moca. Isso, dentro do Shopping Moca, ali, Teatro Moca, de quinta a sábado. Muito bom. Às 21 horas. Arrasou. Obrigada. Gostei da dica. Eu também agradeço a todos, Caio, Letícia, Turmila de Baixo, Sibeli, todo mundo que ajuda a fazer o Curta Mais. É isso aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.